Nesse mês de julho de 2021, o Ibrei faz cinco anos de vida. Pode parecer pouco, mas durante cinco anos, o nosso Instituto superou todas as expectativas. Nós expandimos a nossa atuação para todos os continentes. Hoje nós estamos presentes em dezenas de países através das nossas representações internacionais. Nós atingimos um elevado grau de reconhecimento por todos os setores privados, públicos, dos mais diferentes países. E, principalmente, nós conseguimos contribuir para o crescimento, o desenvolvimento de centenas, de milhares de empresas. E também contribuir com o desenvolvimento de um ambiente de negócios internacional muito melhor. E tudo isso, claro, fruto de um grande time de profissionais de altíssima qualidade que faz parte do nosso Instituto. E por conta dos tempos atuais, nós não pudemos fazer o nosso tradicional jantar de aniversário, do nosso jantar de gala, para homenagear todos esses nossos associados que contribuíram tanto para o desenvolvimento desse nosso Instituto. Mas eu não poderia deixar de registrar aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento a todos os associados, aos conselheiros, aos nossos parceiros institucionais, porque, realmente, sem esses todos, nada disso seria possível. Então, fica aqui o nosso profundo agradecimento, o nosso reconhecimento, o nosso parabéns por esses cinco anos de grandes conquistas e que essa história continue sempre assim, nesse mesmo sentido de superação de expectativas e de construção de um ambiente melhor para todos.